Já lavou uma louça hoje? Seu lugar de vara é na pia da cozinha. Brincadeira. Neste lugar ficam as verdadeiras mulheres. Você é vagabundo. Pessoal, eu recebi esse comentário no meu Instagram. Em homenagem a ele, o vídeo de hoje é 3 motivos que você tá falando para a louça sem parar de falar merda na internet. Ah, tem um pequeno detalhe. A gente entrou no perfil dele e tava lá Cristiano e um arroba com o nome da esposa. É sua obrigação dividir as tarefas de casa com a coleguinha, com o coleguinha. A regra é simples. Se você não tá lavando a sua louça é porque alguém tá sendo sobrecarregado pra se responsabilizar pelo que é seu. 2. Você sabia que lavar a louça é bom pra reduzir estresse? Então fica a dica prestando de gente disseminando olhos na internet. Olha só pessoal, acabei de lavar a louça. Tudo limpinho. Verdade que tinha pouquinho porque era só de café, né? Essa sensação é boa demais. E aí fica a dica número 3. Enquanto você lava a louça, você não perde tempo. Você não é preconceituoso e machista.